Olá pessoas, boa noite, tudo bem com vocês? Olha, eu vi que vocês estavam aqui super aflitos, achando que eu não ia entrar. É claro que eu entrei, imagina se não. Que que é isso aí, hein? Boa noite pra vocês aí que estão todos acompanhando a nossa transmissão no dia de hoje. E hoje eu tô com um convidado super especial, o Dorin Hassan. Muito obrigada pela visita. Boa noite, boa noite, amados ouvintes. Estou aqui nesse maravilhoso programa, hein? É isso aí, ó. Dorin Hassan, que é terapeuta holístico, trabalha com mesa radiônica, cristais, bola de cristal, gente. Meu sonho quando era criança era conhecer alguém, mas eu achei que ia encontrar uma bruxa. Na verdade, apareceu, foi um bruxo, um bruxo do bem. Olha aí que beleza. Hoje a gente vai bater um bate-papo muito bacana, vai falar sobre vários assuntos ligados à radiestesia, à consulta. O meu Dorin vai fazer a gentileza de tirar algumas cartinhas aqui durante a nossa transmissão. Então, eu vou pedir pra vocês não deixem de compartilhar a live, né? Aviso os amiguinhos que gostam de coisas esotéricas, falam, olha, vai ter consulta ao vivo lá, hein? Que é bem legal. Então, ó, Mau Mau Maurício, Simone Silva, Rita Cardoso, um cheiro, Cris Lone, Jaqueline, Dola, Lázaro, Renata, Giane, um beijo pra vocês, tá? Vamos compartilhar, então. E aí a gente começa aqui o nosso bate-papo. E aí vem, hein? É, que beleza. Começa o nosso bate-papo hoje. Não tem como falar de uma mesa radiônica, eu sei que às vezes não tem alguma... A mesa radiônica está diretamente ligada à mediunidade ou não? Não, a mesa radiônica trabalha com a energia da pessoa. A mesa radiônica, por exemplo, você quer sair do seu emprego, a mesa radiônica trabalha com a energia. Quantos dias, quantos meses, quantos por cento você deve sair do seu emprego? A mesa radiônica, ela ajuda também saber se você, por exemplo, tem alguma magia, se é uma limpeza no quântico, porque ela ajuda no quântico. A mesa radiônica não tem religião. Então, a mesa é laica, na verdade, ela não tem religião nenhuma e não está ligada à espiritualidade. Não, e ela faz a limpeza automaticamente. E tem uma certa ferramenta dela que ela pede pra mim se eu uso a bola de cristal, o baralho cigano, o que eu posso usar. Ah, que bacana isso, hein? A gente consegue mostrar ela? Consegue. A mesa radiônica quântica, ela trabalha... acho que tem que chegar aqui mais perto, né? Bota na câmera 74. Isso. Ela trabalha, por exemplo, com porcentagem. Você pergunta... O João gosta da Maria? Quantos por cento o João gosta? Ele quer mais do que amizade? Aqui as ferramentas, por exemplo, Arcanjo Miguel de cabeça pra cima, significa que você perdeu a fé em você. Arcanjo Miguel de cabeça pra baixo, você está com alguma magia, alguma energia negativa. Código 21, você deixou de... é uma pessoa que precisa se organizar mais na sua vida. Então vai várias ferramentas. E aqui tem também... você que trabalha, por exemplo, na... Outras dimensões, ela mostra a dimensão que você trabalha. A gente faz uma limpeza quântica e uma limpeza... E vê qual é a dimensão. Porque nós estamos aqui na terceira e quarta dimensão, né? E a mesa radiônica ajuda muito as pessoas. Muitas pessoas que... às vezes você precisa de uma limpeza espiritual e uma limpeza quântica também. Olha aí, tá vendo? Essa mesa é babado, meu povo. A mesa é diferente. Então, o trabalho do Dorin é muito diferente daquilo que eu conheço, né? Porque eu, Mariana, já tive a oportunidade de conhecer, de passar pela mesa radiônica e sair bem feliz, aliás. É bem... vocês vão conhecer ao longo do nosso programa, hein? E, Dorin, deixa eu te fazer uma pergunta. Pode fazer. O pessoal que está falando que a tela está parada sai da live e entra novamente, que ela atualiza, tá? Com quantos anos você descobriu a sua mediunidade? Porque a gente sabe que a mesa radiônica não tem ligação com a mediunidade. Mas eu que te conheço, sei que você é médium. Eu vou falar uma coisa que chegou a arrepiar agora. Porque eu nasci... minha mãe era mãe de santo. Meu pai da Federação Espírita. Minhas irmãs eram da Caldeiracho, professoras de dança cigana. Meu irmão era o GAN. Eu era uma pessoa que eu tinha epilepsia. Na verdade, a epilepsia eu fui para uma casa... Eu fui batizado numa casa espírita por pai Joaquim e Maria de Angola, reis congo. Eu tenho duas madrinhas, né? E... Disso, eu fui para uma casa espírita no meu primeiro casamento. A mãe dos meus filhos me levou numa casa cardecista. E lá eu fiquei sabendo que era um distúrbio espiritual. Eu não tinha epilepsia. Nisso eu começava a ver vultos para cá, vultos para lá. E eu não sabia o que era. Fui conhecer a terra de Chico Xavier. Cheguei lá e falei, pô, rapaz, cadê o rio que passava aqui? Ele falou, meu, isso aí é há 30 anos atrás. E começou a abrir minha mediunidade. A visão. Caramba! E nisso, o que aconteceu? Eu comecei a dança cigana. Comecei a dançar a dança cigana. Eu sou professor de dança cigana com espada e com adaga. Danço a dança cigana graças a Deus. Amo o povo cigano, respeito todas as etnias. Sou cigano de alma e coração. Minha irmã, a Valkyria e minha irmã Viviane me ajudaram muito. Nisso eu fui para São Tomé das Letras, fui consagrado com espada. Foi uma consagração que eu fui ver lá de bruxos na época também. Mas, gente, eu não sou bruxo. É sim. É sim. Só quem passa pela mesa sabe. É um mago do bem. É um bruxo do bem. É um bruxo do bem. Então, a mesa radiônica, você explicou, ela funciona com a energia. Tem ligação com a sua energia ou com a energia da pessoa que está sendo consultada? A energia da pessoa. Por exemplo, a pessoa está do meu lado. Eu consigo sentir, se ela estiver sentindo uma dor, é passado para mim. Como eu trabalho com apometria também, tanto a terapêutica como a espiritual, eu trabalhei no cardeciso com a desobsessão, né? Só coisa leve, hein? Só coisa leve. Quem vê esse sorriso não sabe que já passou, meu povo. Eu trabalhava com a desobsessão, era esclarecedor. Então, para você esclarecer um espírito que o carro dele bateu e ele só é o motorista, o carro é o corpo da gente. O espírito é o motorista. E acabou o corpo, o espírito, você tem que explicar para ele que o corpo já era. Ele tem que continuar a viagem, né? Continuar a viagem. É, o negócio não deve ser fácil, é espírito, não. Eu não estou com vontade de descobrir também, por enquanto, não. Não, esse outro lado, deixa para eles desencarnados do outro lado, vamos para cá. Depois a gente descobre isso daí, ninguém está com pressa. Não, eu não estou com pressa para isso aí, não. Como se diz, Deus me deu uma missão que isso que eu tenho é uma missão. E essa missão eu tenho que seguir em frente. E como eu vim aqui a convite da Mari, para o pessoal saber a missão que eu tenho, né? Essa missão é ajudar as pessoas no que eu posso. As pessoas não têm um caminho, elas não têm vontade, às vezes, de levantar de manhã. Sente uma dor, dores nas costas, não sente... Gente, às vezes você precisa olhar dentro de você, que seja uma reforma íntima. Sim, claro, porque não. Às vezes, a pessoa está tão insatisfeita com ela mesmo, que se ela tem um problema, às vezes a solução está bem na frente e ela não consegue enxergar. Porque o ser humano tem a bendita da mania de colocar a culpa em terceiros, né? A culpa no que é nossa. Eu vou explicar como é que é o terceiro. Posso, Mari? Pode, faz favor. Às vezes você fala assim, nossa, meu marido, minha mulher, meu filho, nossa, ele me responde, ele é chato. Gente, vocês já perceberam que pode ser um espelho? De repente, sua esposa é um espelho, seu marido é um espelho, porque pode ser sua o defeito. Aquele, pô, mas ela não quer me ajudar a nada, é preguiçoso. Será que você não tem um lado preguiçoso e ela é o espelho? Está te mostrando? Será que seu filho está te respondendo? Será que você não responde para ele também? Então, tudo é um espelho. Chega uma hora que você precisa olhar dentro de você e fazer uma reforma íntima. E olhar e começar a se amar. Começar a acreditar naquela pessoa que está dentro de você. E aí a pergunta que não quer calar, você aí, espectador, como fazer essa reforma íntima? Como fazer essa... Como começar essa reforma? Como começar essa reforma íntima? Fácil. Você está com seu marido, você pega, coloca uma cadeira vazia na frente. Aí, se põe no lugar dele e você senta e fala, você chegou tarde, o que você estava fazendo? Aí você chega no lugar dele, porque às vezes atrasou o ônibus, alguma coisa aconteceu. Ou a esposa chegou tarde, o namorado chegou tarde, o filho chegou mais tarde. Se põe no lugar da pessoa. Aí ela fala, mas eu não consigo. Então você pega um caderno e coloca assim, pô, o meu esposo, as coisas boas e as coisas ruins que ele faz. As coisas boas e as coisas ruins que o meu amigo faz. Como eu tenho que me melhorar? Isso vai muito de encontro, assim, que mãe não erra, né? Minha mãe, em todos os momentos da minha vida que eu passei por alguma situação, que eu estava... Aquelas crises de adolescente, que a gente fala, ai, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Minha mãe sempre me disse, pega o papel, de um lado você escreve os pontos positivos da situação e do outro você escreve os pontos negativos. Um lado que pende, mas você toma a sua decisão. É verdade. Gente, para de mudar de opinião. Você levantou da sua cama antes de pôr o pé no chão? Você sai com a intuição. Hoje eu vou conseguir um emprego. Hoje eu vou falar com o meu namorado que amo ele. Hoje eu vou falar com a minha esposa. Hoje eu lavo a louça. Não mude de opinião a partir da hora que colocar o pé no chão. Hoje eu lavo a louça. Aí chega na hora do almoço, vem aquela pilha com 74 pratos, 15, canega e fala, amanhã eu lavo a louça. É, mas não pode mudar de opinião. Não pode. Tem que olhar dentro de você e ser foco, gente. Tem um foco na sua vida. Foco, meu povo. Foco, meta, vamos cumprir, né? E eu estou vendo aqui que tem algumas coisas na sua mesa, alguns apetrechos, eu diria. Estou vendo cristais. Qual a função do cristal na mesa? O cristal é que eu sou terapeuta em cristais. A pessoa está precisando de uma energia... Vamos lá. Você ia me perguntar alguma coisa? Pode. Não, eu vou perguntar várias coisas. A pessoa está precisando de uma energia que nem agora. Eu mando para vocês agora automaticamente uma energia do cristal para todos vocês. É uma energia que eu passo para vocês, uma energia boa, uma energia de muita luz, que seja uma chuva de luz cristalina dentro da vida de vocês, em qualquer lugar que vocês estiverem. É uma energia do cristal, uma energia que limpa você, uma energia que você precisa. Uma energia, por exemplo, aqui, olha. Hoje não vai travar mais a live, porque esse cristal está protegendo o programa da minha amiga. Ai, Shell. Eu vou colocar ele dentro do copo, dentro da minha caneca aqui. Estou vendo cristais, vejo a mesa radiônica, obviamente. Vejo orgonites. Explica para a gente o que são orgonites. Orgonite é um dispositivo científico feito com... Mostra mais perto nessa câmera aqui, na câmera 28. Orgonite é um dispositivo científico feito com pó de ferro, pó de alumínio, cristais e cobre. O que que acontece? O orgonite, ele absorve as energias negativas de celulares, de micro-ondas, as ondas harp que a gente não vê. Ele transforma as energias negativas em positiva. No espiritual, vamos dizer que você é um homem de ferro, ele vai formar um escudo aqui na sua frente. Tomara que eu não consiga vir no programa da Mari. Ele vai transformar a energia negativa das pessoas em positiva. E eu estou aqui e vai ter que me engolir, porque... Tamo junto. É, a gente sabe como funciona essa energia, a energia contrária, né? Certo. E outra coisa, eu canalizo o orgonite. O que que acontece? O orgonite automaticamente me passa a energia através daqui, que é uma canalização, e eu consigo sentir a energia da pessoa por aqui. O que vai mais ou menos acontecer... Alguém fala no meu ouvido, né? Também, né? O orgonite, ele é feito de quê? De quais materiais? Pó de ferro, pó de alumínio, cristais. Cobre e é feito de resina. Entendi. A pessoa pode fabricar o próprio orgonite? Tem alguma ordem que isso vai colocar? Não, tem um curso, né? Que a pessoa precisa ser intuída. Porque senão... Não é só pegar a resina e tacar tudo bem? Não, porque não adianta. A energia dele... Tem muitas pessoas que fabricam o orgonite pra pessoa certa. A pessoa começa a passar, por exemplo, comigo. Eu vou ver o orgonite que ela tá precisando, porque ó, cada um é uma cor. Esse é verdinho, que é pra saúde. Esse é amarelinho, que é pra prosperidade. Tem o lilás, que é pra transmutação, né? Ele vai transmutar a energia. Que beleza aí, ó. Eu tenho um orgonite que eu ganho de presente. Tem um cristal que eu ganho de presente. Toda vez que eu me encontro com o Dorinho, eu ganho um presente. Hoje eu já vou escolher um. E eu vou dar um, ó. A amarelinho, pra combinar com a roupa dela. Aqui, ó. Esse é pra combinar hoje com você. Olha aí, que beleza, hein? E ele é... Gente, olha só. Isso é um orgonite também? É um orgonite, só que ele tá feito com resina e tem energias dos cristais aí dentro. Olha, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Coloca aqui na 78. Ó, peraí. Gente, olha aqui. Vou deixar aqui na frente da minha... Vou deixar em cima do celular aqui, ó. Como tem esses... Para não travar. Tem esses medalhões também, ó. De orgonite com cobra. Aqui dá pra você ver bem o cobra. Esse absorve realmente as energias negativas. Esse aqui é pra saúde. Você tá com uma dor de cabeça, você coloca ele, você coloca no lugar que tá sentindo a dor. Tem alguém que seja indicado para depressão? Tem, porque aquelas pessoas que não conseguem dormir, ele consegue dar uma paz interior, porque normalmente as pessoas trabalham no astral, ou ela não consegue dormir, que é uma parte quântica, né? É, que a pessoa tem... Isso tem a ver com aquelas questões de desdobramento e tudo mais? No espiritual, sim. No quântico, às vezes a pessoa sai também pra trabalhar, como ela sai pra ajudar, como ela sai pra aprender. E vocês inocentes achando que vocês estavam só sonhando, tá vendo aí, ó? Tem muita gente que acorda e acorda cansado, porque trabalhou muito no astral, trabalhou muito no espiritual. Ai, são dessas. O nosso espírito sai pra trabalhar. Gente, eu acho que meu espírito deve fazer hora extra, 24h48, porque eu acordo, parece que foi atrapelada por um trator. Na verdade, o quântico tá sendo muito, hoje, tanto que é terapeuta holístico, o quântico tá sendo muito conhecido, porque muita gente não sabia como o quântico ajuda na vida da gente. Tá vendo aí? Deixa eu te fazer uma pergunta, isso não é nada a notar, é uma dúvida minha. A mesa radiônica, ela tem a ver com a física quântica? Sim, radiosesia. Isso, e a física quântica está diretamente ligada à lei da atração. Sim, atração e reação. Eu sou, eu sou, eu sou. Se a gente souber trabalhar essa energia, essa coisa do eu quero, eu posso, eu consigo, meu, imagina o que a gente consegue. Eu posso abrir a mesa antes? Ah, e faz isso. Peço a todos os mentores e protetores espirituais para remover todas e qualquer negatividade, vícios, defeito e incompreensão. Desse momento em diante, a minha consciência escolhe se conectar com a minha consciência divina, para que a sabedoria aflua naturalmente e dessa forma eu possa cumprir a minha missão. Eu sou ativar a conexão divina com Dorin Hassan. Eu sou ativar a conexão divina com Dorin Hassan. Peço a todos os mentores e protetores espirituais para remover todas e qualquer negatividade, vícios, defeito e incompreensão. Desse momento em diante, a minha consciência escolhe se conectar com todos os ouvintes da Mari nesse momento. Está feito, está feito, está feito. Assim, é assim, é assim. Aí eu pergunto aqui, ó, gente. Com o pêndulo. É divino responder os ouvintes da Mari quanto por cento? Cem por cento. Se dá sessenta e cinco, setenta por cento, três vezes eu não posso, porque a mesa não aceita trabalhar no lugar. Tem tudo isso também. Cara, é inacredit... Não, ó, quem me conhece sabe que a língua é maldita, gente. É uma língua preta peluda que eu falo as coisas. Vocês sabem disso. A mão do cara está parada e o troço está mexendo sozinho. Se eu segurar ele também... É estranho, né, fazer essa pergunta. Se eu segurar ele também mexe. Vou reformular a pergunta, tá? Se eu segurar o pêndulo ele se move também ou comigo não funciona? Funciona porque vai trabalhar com a sua energia. Aí eu sei o pêndulo mesmo que ele vai trabalhar com a sua energia. Vamos fazer o teste? Por favor. Quero ver. Vou pegar um pêndulo, dá dois minutinhos. Vai que esse daí está batizado. Hã? Vai pegar outro. Vai que esse daí só funciona com você, né? Não, é que eu tenho um pêndulo... Opa, estou indo aqui. Tá, espera aí, gente, que ele está ali pegando o negócio. Quanto isso, vou dar uns boas-noites aqui. Emily Rodrigues, Thiago Rodrigo, Everton Moisés, Amanda Santana, Ana Kaká. Amanda Santana, Vanessa, Jane Silva, Marisa Cavalcante, Elisângela Cardoso, Maria Irene, Monanculo de Azambi, Mãe Renata de Matamba acompanhando a gente aqui. Miga, sua louca. Paula Helena, Ed Cruz. Oi, Chaveirinho, como você está? E aí a galera já... Meu, vocês são terríveis, né? Já está todo mundo mandando data de nascimento, já fazendo um monte de perguntas. Vamos esperar, que eu tenho um monte de coisa para saber. Você pode ir parando aí, hein? Quero testar esse negócio. Gente, não precisa mandar data de nascimento, não. Manda só o nome para mim, o que vocês querem saber da saúde, no amor, no financeiro. É o nome completo e a pergunta. Vamos ser direto, tá? Pode ser só o nome, o primeiro. Nada de perguntar de traição, porque se você estiver tomando chifre aqui, nós vamos falar, vocês vão ficar bravo. Deixa eu tirar daqui para vocês ele. A gente tem amendoim, cara. A gente está muito chique. Você segura aqui. Mas eu não posso comer amendoim, tá? Esse pêndulo é diferente, tá? Olha que bonito isso. É, ele é feito com prata, madeira mesmo e cristais. Nossa, que chique. Pera. Pera aí que eu vou mostrar. Câmera 79 aqui, faz favor. Ó. Esse é só para ocasiões especiais que eu uso ele. Estou me sentindo especialzinha neste momento, hein? Vamos lá. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que falar alguma coisa? Não, você para e frente. Já abriu, já. Deixa eu ver aqui. Você dá duas batidinhas. Meu, é engraçado que vai ter um ímã no negócio. Pergunta alguma coisa. Eu quero perguntar se essa live vai fazer sucesso hoje. Sim. Relógio é sim. Antirelógio é não. Gente, estou passada, engomada e com vinho que o negócio funciona mesmo. Pera. Deixa eu te perguntar aqui. Se vai ter mais de 400 pessoas nessa live. Está dando que sim. Ai, qual que é um pode ter um desse? Veja bem, precisa fazer... Olha, estou falando que não... Ai, não quero perguntar com esse negócio na mão. Não é para responder, eu não perguntei para você, perguntei para ele. Responda. Veja bem, é bom fazer um curso de radiestesia. Você dá curso disso? Eu não. Na verdade, eu não tenho tempo, porque, meu, graças ao bom Deus, é muita consulta, é muito... É, o negócio está pensando o que, né? É fácil ou não? Gente, meu, aonde tem curso disso? Você sabe onde tem? Depois você me fala. Passo, passo para você sim. Eu adorei esse negócio. Vou querer comprar um igual esse daqui, ó, que eu sou invejosa. Mentira, eu não sou invejosa, sou a pessoa que eu gosto das coisas bonitas. Eu também... Esse aqui eu ganhei da Régia Prado. A Régia Prado é a que é responsável pela mesa radiônica quântica. Gente, esse negócio é maravilhoso. Mas eu perguntei se qualquer um podia ter um pêndulo desse, e eu perguntei para o Dorinho, mas eu estava com o negócio na mão, ele começou a rodar sentido anti-horário, falando que não. Aí eu já botei ele aqui para ele parar de responder, porque eu não quero saber, tá? Não preciso saber disso agora, gente, adorei. Vou deixar ele aqui, depois eu vou perguntar mais coisas. Deixa eu voltar a minha mesa para ver quem vai perguntar. Espera aí, deixa eu só ver um negócio. Opa! Não é de ferro, é uma... É um plástico, por exemplo. É um plástico, porque quando você levanta ele, ele parece que ele mesmo tem uma... Uma coisa assim, uma coisa... Ele está com a minha energia, né? Inacreditável, mas vamos lá, deixa eu voltar a minha caneca para o lado de cá, deixa a minha caneca aí, ó, toma uma aguinha aí. Tem amendoim, eu não estou comendo amendoim, porque eu estou com alergia, mas tem amendoim. E aí, a galera já está mandando um montão de perguntas, vocês são terríveis aqui. Antes de eu continuar a minha entrevista, eu vou fazer algumas perguntas, né? Tudo bem. O pessoal está pedindo. Vamos começar aqui, ó. Renata Valieri quer saber sobre espiritualidade. Como é que está a energia na espiritualidade dela? É, essa energia está boa. Está devendo para quê, hein? Será? Antes de eu mexer, está devendo... Olha, está devendo na espiritualidade, né? Precisa voltar e rever seus conceitos. Será que ela tem que fazer alguma coisa? Sim, eu vejo que ela deve alguma coisa de antigamente. Alguma obrigação, alguma coisa? É isso que ela está devendo? Sim. Quantos por cento? Cem por cento? Ela precisa pagar essa... É uma obrigação? Não. É uma promessa que ela fez para algum santo? Sim. Promessa? Será? Está devendo alguma coisa para o santo? Sim, está devendo alguma coisa. É para o santo, hein? Renata Valieri, miga, sua louca, fica de olho aí que você está devendo alguma coisa para a sua santa, hein? Vamos lá. Próximo aqui é... Larissa Marcele Ribeiro, emprego e amor. Então, gente, aí vocês têm que mandar o que vocês querem. Vamos supor, emprego. Vou arranjar o emprego? Só falar de emprego é muito amplo, né? Vamos aqui, ó. A Ana Cláudia... Qual que é o nome dela? Já perdi aqui. Larissa Marcele Ribeiro. Larissa, basta você procurar um serviço. O emprego, do jeito que você quer, não vai aparecer no momento. Eu sinto a energia do emprego aparecendo para você mesmo entre junho e julho. Mas o serviço, que é um bico, alguma coisa para você ir fazendo, não é bem aquilo que você quer, mas vai aparecer. No amor, mate seu passado. Acredite que nem todo homem é igual, nem toda a energia que foi do passado vai ser agora. Sinta que é um novo recomeço. Olha aí, está vendo? Olha, Ana Cláudia Vidigal. Ela quer saber se o espiritual dela é amor. Sim. É um ano maravilhoso. Deixa eu só confirmar. Sim, é amor. Basta você acreditar no amor que está dentro de você. Esse amor está aflorando cada dia mais. Acredite. Ó, Renata Gomes Pereira quer saber se vai ser mãe um dia. Vai ser mãe um dia? Ela quer saber se ela vai ser mãe. Não é bem para agora, tá? Não é para agora. Primeiro, você precisa cuidar um pouco do seu emocional. Cuidar um pouco da sua energia, tanto material quanto espiritual. Sim. Vai ser mãe, sim. Não vejo você sendo mãe esse ano ainda, tá bom? Olha aí. Vamos ver. Rita Cardoso quer saber sobre saúde. Como é que está a saúde? Isso. Eu vou ver quantos por cento, como é que está a saúde dela? Quantos por cento está a saúde dela? 75%. É material? Não. É um pouco de emocional? Sim. É emocional. Você está acordando entre 3 e 4 horas da manhã e fica rolando na cama de um lado para o outro. Na hora que você for dormir, coloca um copo para o seu anjo de guarda, um prato, com um pouquinho de açúcar e leite. Faz uma oração e pede para o seu anjo de guarda chegar mais próximo de você, que vai ajudar muito você. Sinto que você, às vezes, sinta uma dor de cabeça, precisa ver um pouco. Se não é o óculos que talvez você precise usar ou que você está usando. Uma das lentes não está certa, não está boa. Sentir daqui. Olha aí, o Felipe Souza quer saber se vai voltar com o ex. Felipe Souza quer saber se vai voltar com o ex? É. Um renascimento na sua vida. A cegonha é um renascimento. Se você vai voltar, basta você querer. Está nas suas mãos. Olha aqui, Crislone Barbosa. Quer saber sobre financeiro e amor. Ele falou que precisa arranjar uma nega. Cadê essa nega, Crislone, que não aparece? Ele vai conseguir uma nega. É dias, é meses. Para uma pessoa aparecer na sua vida, a mesa está aparecendo três meses. Vai surgir uma pessoa assim na sua vida. O financeiro, como é que está a energia do financeiro? Olha, está 75%. O seu financeiro vai melhorar entre julho e agosto, tá? Aí você vai conseguir equilibrar a sua vida financeira, tá? O amor, no momento, não pense nisso. Foque no seu financeiro. E vem tudo limpo. Para de dormir pensando nisso, hein? Olha, Thelma Mello, um beijo para você, Thelma Mello. Olá, meu nome é Odercano Martins dos Santos. Quero saber se vou conseguir um emprego. Que nome é diferente? Odercano, é assim que fala? Odercano. Vai conseguir um emprego? Sim. Quantos por cento? 100%. Quantos meses? Um mês, meu querido. Conte de hoje, há 30 dias. Vai aparecer um emprego para você, aonde você vai começar, eles vão conhecer você, e você vai ser registrado, e vai estar tranquilo. Olha só, se não for daqui a um mês, você entra no Facebook do Dorinho e xinga ele, tá? Eu sou só apresentador. O que acontece? Eu não mexo no livro arbítrio de ninguém. Você tem que acreditar e confiar em você. Acreditar naquilo que está dentro de você. Eu só falo aquilo que eu sinto e aquilo que a mesa radiônica mostra para mim, a energia. Mas isso não depende só da gente, depende de você. É, gente, eu vou te falar. Eu não sei o que ele escuta do astral, eu não sei quem é que conversa com ele. Da mesa, eu vou falar para vocês, porque eu segurei o pêndulo, vou falar daquilo que eu, né? Deixa eu mostrar aqui, dá para ver. Aqui, ó. Vou falar pelo que eu senti quando segurei. Ele se mexe sozinho, de verdade. Quem já brincou da brincadeira do compasso na escola vai saber o que eu estou falando. Aquele troço é estranho e esse pêndulo também. Você acredita na brincadeira do compasso? Não sei, que brincadeira é essa? Não acredito que você nunca brincou disso? Ué, eu tenho 50 anos, pô. Você quer que eu... Gente, mas... O meu advogado está aqui nos acompanhando. Alberto Preto, um beijo para você. Se você precisa de um advogado, de um advogado, procura Alberto Preto. Fantástico. Depois desse programa, eu não sei, né? Que eu estou fazendo umas previsões aqui. De repente, eu preciso, né? Pode ser que sim. Alberto Preto está falando aqui, ó. A TV Alto Astral, sempre inovando e levando convidados que nos trazem conhecimentos e assuntos peculiares a todos os nossos sucessos. É isso aí, está vendo? Um beijo para o Alberto Preto. A Lilith Luciferiana, que essa vez vai conseguir achar o amor. Meu amor, você tem que dar seu nome, tá? Lilith Luciferiana pesado, né? Como é o nome? Lilith Luciferiana, mas isso daí não é de verdade. Eu vejo agora na... Se eu falar que eu estou vendo, é mentira, não estou vendo nada. Passa o nome certo, por favor. Passa o nome certo, que Lilith não é. Boris Van Vagnin. Olá, amigo. Sou do Equador. Abraço para vocês. Quero saber se vou encontrar o amor este ano. Previsão para a riba da linha do Equador, hein? Ele vai conseguir um amor este ano? Sim. 100%. É uma pessoa que vai somar na sua vida. Você vai... Não vai... Não pensa que vai ser que nem o que passou na sua vida. Ela vai somar, vai te ajudar a ganhar muito ouro. Olha, falando em ouro, acabei de receber um elogio aqui, ó. Janaína Ferreira, você está linda de Oxum. Olha, eu estou da amarela. Deu esse cabelo amarelo até a roupa, hein? Estou toda aqui assim, ó. É... Ai, olha lá. Carmela Mungioli. Mari, vê com ele a nossa situação financeira e de trabalho. Obrigada. É Carmela Mungioli. Vamos ver nas moedas, tá? Como é que está a sua energia? Mentira que você coisa na moeda também. Nossa, eu estou com uma coisa de coisa hoje, né, gente? Precisa começar a se organizar mais, começar a rever os conceitos, começar a anotar tudo o que faz, que seja de um café até a ponta do lápis, que vai melhorar, sim. E a melhora são três, são cinco, três... Aqui, três meses, sua situação vai melhorar, sim. Cacá, presta atenção, hein? Três meses, olha aí. É... Rafael Filho de Aruana, um beijo pra você, que essa pergunta é ridícula sua. É... Vamos ver aqui. Cacá, vão mandando as perguntas de vocês, eu não estou lendo em ordem, tá? Então, eu estou indo e voltando aqui na nossa listinha de perguntas, vão mandando aí. E já, já, eu volto com as perguntas. Vou bater mais um papo aqui. A gente já falou aqui 78 vezes que a mesa radiônica não é... não tem nada a ver com o espiritual, né? Não, não tem nada a ver. Mas você usa da sua intuição pra fazer previsões nela? Eu sou médio-sessentivo, né? Ah, então... Aí tem... Tem a intuição, não tem jeito. Tem. Então, vai a intuição também. Então, não é qualquer pessoa que... que pega a mesa que sabe trabalhar com ela. Não, as pessoas trabalham, porque a mesa radiônica não é espiritual, ela é quântica. Então, a pessoa trabalha, assim, no quântico, que são muitos terapeutas maravilhosos que trabalham no quântico, que nem eu. Eu sou terapeuta formado em mesa radiônica, sou terapeuta formado em cristais, Magner Fire Healer. O que que é isso, gente? Magner Fire Healer é uma energia com as luzes, né? Com as cores, tá? Dorin, você tá metido, hein, Dorin? Eu trabalho também com a erva do poder, né? Que eu também fiz o curso com as velhinhas de benzer. Eu também faço benzimento. Olha que beleza, hein? Benzimento sempre é bom. E sou um reikiano xamã, né? Ai, gente... Sou um reikiano xamã. Essa coisa de xamã é bacana, né? Sim, muito. A gente podia fazer uma limpeza xamânica aqui na... Um dia de limpeza xamânica, o povo vem e passa pela limpeza, acho que seria bacana. Vamos lá, vamos lá. E falando em intuição, espiritualidade, você já presenciou algum fato espiritual assim muito esquisito? Olha, fui ontem mesmo, chegando na minha casa, gente, parece uma coisa incrível. Cheguei na minha casa, tinha acabado de sair do outro programa, que eu não vou falar o nome agora, entendeu? E eu cheguei na minha casa, tava entrando, meu cachorro tava no portão, aí, vi lá um ixu lá. Eu falei, meu amigo, o que que tu tá fazendo me esperando aí? Aí, olhou pra minha cara, que... Eu falei, vamos fazer uma coisa? Eu vou rezar pra você um pai nosso e uma ave maria, pra te dar um pouco de luz, porque eu venho com a luz. Aí, ele olhou pra minha cara, deu uma risada, eu falei, siga seu caminho. E é um negócio assim, que apareceu do nada. Tenho uma visão, mas medo não tenho, graças a Deus. Pois, se eu tô chegando na minha casa, e tem um troço me esperando na porta de casa, não sei o que é, eu nem entro, eu passo reto, passo a egípcia, ó, e entro na casa do vizinho. Não sou obrigada, mas além disso, tipo de coisa se mexendo, você acredita que essas forças... Vituais conseguem movimentar objetos? Acredito sim. Acredito sim, porque tem muitos espíritos, inclusive desencarnados, que eles acham que não faleceram. Por exemplo, você vai num bar, às vezes você fala, não tô com vontade de beber, mas tem muitos obsessores, tem muito desencarnado, que pensam que não morreram ainda, então ele fica do seu lado. Então, você tá bebendo, tá fumando, ele tá do seu lado. Muitas vezes, a pessoa fala, pô, mas eu não consigo parar de beber. Então, é isso que você precisa fazer, uma palmetria, precisa fazer uma desobsessão, pra gente conversar com aquele espírito e levar ele pro outro lado e desafastar você também com um banho de defesa que tem aqui na casa da minha amiga, um banho de anil, tudo é um trabalho, né? Olha aí, Fabi de Oiá, nunca consigo falar com você, Mari. Tô falando, amor, manda a sua pergunta aí. Mande a sua pergunta. Você, em algum momento, você hesitou em trabalhar com a espiritualidade? Na verdade, eu vou ser bem franco pra você. Eu comecei a trabalhar agora há dois anos. Eu conheci uma pessoa que eu não tava mexendo com nada. Eu tenho uma loja de celular em Budazartes, eu moro naquela cidade mística, maravilhosa, né? Budazartes é longe pra dedéu, hein? A gente tá aqui na Paulista, no nosso estúdio na Paulista. Eita. Quase bati a mão na TV aqui, sem querer. Numa cidade mística, né? E... Nossa, fugiu a pergunta que você me fez agora. Espera, Beth. São forças ocultas atrapalhando a sua resposta. Não. Eu perguntei se você hesitou em algum momento em trabalhar com a espiritualidade. Não, porque... Não assim, veja bem. Eu não tava seguindo nada. Eu trabalhei dez anos na Seara de Jesus, que é uma casa kardecista. Trabalhei dez anos lá. Aí fui pra um outro lugar trabalhar. Eu trabalho com... Bom, eu trabalho com médico espiritual, né? Mas, de certa forma, você sempre esteve envolvido, né? Aí, eu fui dançar num lugar, conheci uma pessoa, onde ela me ensinou a mesa radiônica. Ela me ensinou o curso de Orgonite. E eu comecei a voltar. E comecei a fazer atendimentos. Nisso eu comecei a ser chamado pras feiras, porque nisso eu só dançava. Só dançava pra cá, dançava pra lá. Isso eu fui chamado pra... Pra ir nas feiras. Comecei a ir. Comecei a ir nas rádios, né? Eu tenho... Desculpa, aqui tem... Desculpa falar pra aqui, na sua emissora. Pode falar, pode falar. Eu trabalho em mais três rádios, né? E uma TV também. E tô aí passando a palavra, né? E tô aqui. A Mari, inclusive, tava junto comigo lá na Rádio Mundial, que eu trabalho. Estive lá. Estive lá tumultuando. Então, e logo, logo vai estar na outra rádio também. Óbvio. Vamos lá. Então, mas de certa forma, você sempre esteve envolvido com a espiritualidade. Sempre, porque irmãos... Família inteira, né? Mãe, pai. Entendeu? Não, acho que nem se você quisesse, talvez você ache que você não tinha como escapar, assim, de... Ah, não teve como escapar, sabe? Isso eu tenho duas irmãs maravilhosas, um irmão maravilhoso. Meu pai e minha mãe já são desencarnados, já. Muito respeito os meus velhos. Amo muito. Amo meus três filhos, o Felipe, o Fábio e o Guilherme. Desculpa estar falando o nome deles. As minhas irmãs, a Valkyria, a Viviane e o meu irmão Walter, que mora no Rio, gente. Ele é mais cigano do que eu. Ele é carreteiro, roda o mundo inteiro. Sério? É. E é engraçado essa coisa cigana. Quando eu conheci o Dorin no final do ano passado, na Mystic Fair, organizada pelo querido do Claudinei Prieto, e nós nos conhecemos lá, né? Isso. E assim, eu sou muito louca, né, cara? Eu nem conhecia o Dorin direito, no meio da feira eu olhei pra ele e deu tchopi, tchopi, lembra? Ocha! Comecei a dançar com ele no meio da feira. Eu falei, meu marido olhou pra ele e falou, o que você tá fazendo? Para de fazer isso com o homem. Eu falei, ai, deixa eu, né, gente? Porque eu sou assim, uma pessoa desse jeito. Aí ela falou, você vai ver a bola de cristal pra mim? Gente, eu passei na mesa dele, tem um monte de coisa na mesa. O que que eu fiquei cismada? Com a bola de cristal. Depois, na hora que acabar, eu quero dar uma lindinha dela, né? Opa! E aí vocês continuam mandando, tem bastante pergunta aqui. A Catarina Mongeoli quer saber se vai conseguir um novo emprego. 100% que sim. Quantos meses? Daqui dois meses. E, ó aí, Catarina, presta atenção, hein? Dois meses, vamos lá. A Paula Souza quer saber sobre os projetos dela. Guarde os projetos só pra você. Não fale pra ninguém. Se você começar a guardar só pra você, tá aberto os caminhos. Isso você tem que começar a estudar um pouco mais. Daqui um mês e meio, a três meses, você vai ter uma energia. E vejo um homem te ajudando também. Te ajudando, que ele vai te ajudar nesse projeto a crescer mais ainda. Basta você fechar um pouco a boca e acreditar que esse projeto vai dar certo. Nunca hesite mais e pergunte será que vai dar certo ou não. já deu certo. Confio, eu confio em você. Acredite, eu também, eu também acredito em você, eu confio em você. Vamos lá, Robson Gonçalves Pereira que sabe sobre trabalho. Esqueça do antigo trabalho, achando que tudo... Câmera 117 aqui. É o caixão. Esqueça do passado. Viva o hoje. Esqueça daquele trabalho que não deu nada certo, que você não vai conseguir mais emprego. A partir de hoje, você vai conseguir. Basta você acreditar, mas mata o seu passado. O caixão, o que significa? Mata o passado. É o renascimento. Será que ele está chateado com alguma coisa que passou? Mas veja bem, a outra carta é uma cachoeira. Então, esse ano é ano de Mamãe Oxum, é ano de Oxóssi e Oxará também. E também dizem que é o ano da justiça. Então, tudo que você fez de errado, procure já ir arrumando aquelas coisas, porque para não ser cobrado no futuro. Olha aí, hein? A Grace Oliveira quer saber sobre prova de emprego. Prova de emprego? É. Vamos lá. Ela quer saber prova de emprego. Será que ela fez uma prova e quer saber se vai passar? É. Ela fez uma prova de emprego. É que responde já. 100% sim. Ela vai conseguir passar nessa prova? Ela conseguiu passar? Você vai passar com 85%. Fique tranquila. Vai passar então, hein? Olha aí, ó. Fique tranquila. Vamos ver, ó. João Aurélio Wazem. Tem um problema relacionado com a justiça. Quero saber se vai dar tudo certo. João? João Aurélio Wazem. João Aurélio Wazem. Vai dar tudo certo. 70% que sim, tá? Então, o que acontece? Você tem que estudar e ver o que está acontecendo, conversar com o seu advogado, planejar direitinho que vocês vão conversar, falar na hora. 70% sim. Quer dizer, 30% não. Então, tá ótimo. Mas se você começar a dialogar mais com o seu advogado, talvez chegue a 80%, 100%. Tá bom? A mesa trabalha com 21 dias. 21 dias, ela vai abrindo caminho à energia das pessoas. Tiago Henrique. Meu nome é Tiago, sou de Guarulhos. Gostaria de saber sobre o amor e se ele aparecerá ou perco as esperanças. Meu amigo, antes de qualquer resposta da mesa radiônica, perder as esperanças, jamais. O homem, ele é derrotado pelo próprio pensamento. Quando ele deixa de lutar, ele já pode se dar como derrotado. Não pode. Às vezes, vocês falam, o Dorinho é mediunidade? Não. É aberta, o terceiro olho, a pineal. É aberta a pineal, então a pineal, às vezes, ela já me dá a mensagem. Tiago, começa a acreditar em você. Para de achar que não vai aparecer ninguém que está do seu lado aí. É você que não dá oportunidade e fica focado só num tipo de pessoa. Se você quer um rei na sua vida, seja um rei, mas se aparecer um sapo, não tente mudar aquele sapo, tente melhorar ele e mudar você para aceitar aquele sapo. Uma boa noite aí. E se aparecer uma rã, transforma ela em princesa, que é isso aí. Vamos ver aqui. Amariles Pinto Fernandes, causa trabalhista. Quero saber se vai demorar para sair e se eu vou ganhar a causa. Vai demorar para sair a causa? Não. Quantos meses? Cinco meses para sair. Ela vai ganhar a causa? 100% que sim. Olha aí, que beleza. Essa mesa é babadeira, hein? Olha aqui, a Dambocuse, tem um cara que me persegue, só que ele quer... Espera aí, deixa eu ler de novo. Tem um cara que me persegue, só que ele quer me assustar ou será que ele quer me fazer mal? Olha, se é no meu lugar, eu já tinha ido na polícia, só me perseguindo, Deus me diga. Eu acho que a melhor coisa que ela faz é ir até a polícia, sim, porque se a pessoa está perseguindo ela, coisas boas não quer, né? É, ninguém persegue por mal, quer perseguir, você pode só stalkear no Facebook, gente. Esse é o conselho certo? Sim, ela deve ir até uma... Vai na polícia. Vai na polícia. O negócio de ficar perseguindo não é legal. Não é legal. Lucas Henrique, quer saber se vai encontrar um amor. O amor está próximo dele, só que ele não dá a chance da pessoa chegar, fica escolhendo demais, quem escolhe acaba sozinho. E dá bom dia a cavalo, né? Mas, gente, essa mesa não foi nem a mesa, foi o Dorinho. É, porque ele tem vergonha de se assumir. Não tenha vergonha, a gente tem que ser o que a gente é e o que a gente quer. Entendeu? Assuma aquilo que você ama, aquilo que você mais quer. Se ame, em primeiro lugar. Ó, precisa começar uma reforma íntima dentro de você. Não importa o que você é, importa é aquilo que você quer. E o que você quer vai aparecer na sua vida. Está mais próximo do que você imagina. Viu, Lucas? Olha aqui, ó. Emiri Rodrigues Neres, emprego, algo próximo? Sim, vai aparecer o emprego para você daqui a dois meses. Pode ficar tranquilo, vai aparecer, mas comece a esparar o currículo não só onde você mora, em outros bairros, talvez em outra cidade, tá? Ih, olha aí, está vendo só... Gente, vocês lembram no começo da live? No começo não, um pouquinho mais atrás que eu perguntei para a mesa radiônica se a nossa transmissão ia passar das 400 pessoas. Quando eu perguntei, estava 200 e pouca, está em 415. Certo. Para mim, a mesa funcionou, né? Vamos ver aí para vocês, tomara que funcione. Vanessa Nascimento quer saber sobre saúde. Deixa eu ver como é que está a energia da saúde dela. como é que está a energia da saúde? Está em 70%. É material? É espiritual? É material? Essa dor que você sente no estômago, você sente essa dor, essa cólica, não é normal. Essa dor na cabeça também não é normal. Especialmente quando você abaixa, que eu estou sentindo aqui, que o peso vem aqui atrás. um pouco, você precisa tomar um banho de sete ervas para tirar a energia do espiritual. E um pouco, procura o médico. Também é material. Boa noite. Eu acho que quando a cabeça, quando o espiritual não está bem, afeta o físico. Sim. Não tem como. Especialmente o emocional. Olha aqui, Rodrigo Jesus Cirino quer saber se vai conseguir mudar de casa. Pergunta para a mesa, aí vamos ver. Vai conseguir mudar de casa? Ainda não. É meses para ele mudar? Sim. Quantos meses? A mesa está respondendo daqui dois meses e meio para ele mudar de casa. No momento, não é momento certo de você estar mudando. Fica tranquilo que vai aparecer a casa certa para você mudar. Não é momento. Você pode sair daí e encontrar uma casa pior do que você está. Tá bom? Ah, então não. Então espera aí, hein? Não sai, não. Cris Lone já responde sua pergunta, tá? A Thaís Tieble quer saber da vida amorosa. A vida amorosa dela? Olha, eu acho que você precisa às vezes notar que você fala coisas que não é para falar. Precisa às vezes sair um pouco de doce, não só o amargo. Você saindo um pouco de doce, a sua vida amorosa vai melhorar muito mais. Às vezes sai da nossa boca e a gente não percebe. Comece a conversar um pouco com o espelho e veja, sinta o que está acontecendo no dia errado. Uma coisa maravilhosa, toma um banho de rosa vermelha, uma rosa vermelha, dois pau de canela em pau, coloca um pouquinho de mel. Se for na noite, meia taça de vinho com dois litros d'água e toma aquele banho, saia. Ou se não vai encontrar a pessoa amada, que isso vai melhorar. Olha aí, vamos ver aqui as três últimas perguntas. Cada dia é um pouco d'água. Vamos ver aqui. Cadê, gente? A Selma Lima quer saber se o marido vai voltar. Está desesperada essa mulher que está falando aqui. Selma? Selma Lima. No momento, não. Ela precisa ter um diálogo com ele. Não é momento ainda, tá? Você precisa dar um tempo para ele refletir um pouco, tá? Eu não vejo volta agora. Sinto muito. Tá bom? Desculpa. Olha aqui, ó. Vamos ver aqui. E Alexandre Munhoz de Siqueira quer saber se vai dar tudo certo na vida dele. Basta você acreditar em você. A vida da gente é a gente plantando hoje para colher amanhã. Se você colher que tudo vai dar certo, tudo vai dar certo na sua vida. E outra coisa, plante uma coisa legal e procure recuperar as coisas hoje. Porque lá no futuro é cobrado, tá? Boa noite. Vamos ver aqui, hein? Bruno Luque. Por favor, preciso de ajuda. Acabei de terminar meu relacionamento. Estou triste com isso. Minha vida não quer andar. Tudo que eu faço só dá errado. Fala para mim se a minha vida vai andar para frente. Estou precisando saber. Bom, eu não posso ir aí te empurrar. Mas se você tiver fé naquilo que você quer, acreditar e parar de falar que tudo está dando errado, você está colocando no astral a energia que vai dar errado as coisas na sua vida. Se você começar a acreditar em você que tudo vai dar certo a partir de hoje, você vai sair daqui da live e falar assim, na minha vida a partir de hoje. Meu amor vai voltar, meu trabalho vai dar certo, meu carro vai parar de quebrar, minha vida vai mudar, tudo vai mudar na sua vida. Se não, meu amigo, passa aqui no sol de Aroanda, pega um banho de sete ervas, precisa tomar três dias seguidos, tá? E acreditar. Uma boa noite para você. É isso aí, agora a gente volta aqui com as nossas perguntas para Dorin Hassan. Quero saber de você, Dorin, como que você enxerga a espiritualidade? Uma pergunta complexa essa, hein? Como que eu enxergo a espiritualidade? Isso, no geral, o que é a espiritualidade para você? Olha, a espiritualidade para mim é uma energia que Deus me deu, uma energia maravilhosa, que eu tenho que, não é só para mim, eu tenho que estar espalhando para vocês, e às vezes, a espiritualidade fala para a gente, e não adianta a gente mentir, gente, se eu mentir agora, que nem agora eu falei, não vai voltar, não adianta eu falar que vai voltar para te agradar, porque eu sou cobrado, cada vez que eu minto, eles tiram a minha visão, tiram a minha energia, eu não consigo fazer a mesa, começa a me dar dor no corpo, então a gente é cobrado, eu vejo a espiritualidade que você tem que amar aquilo que você faz e trabalhar na energia do divino, trabalhar só com a fraternidade branca, na energia que faz o bem para os outros, não procure fazer o mal para os outros hoje, que você é cobrado lá no futuro, hoje você fala, ah, eu fiz, revoltado, e é muito fácil você pedir perdão nas coisas que você fez errado, perdoe a pessoa que te fez coisa errada, a partir da hora que você consegue perdoar, você está fazendo uma reforma íntima dentro de você, e começa a abrir a prosperidade para o amor, para o financeiro, para a autoestima. O pessoal que está mandando carinha feia na live, não tem como responder todo mundo, meus amores, mas a gente vai deixar o contato do Dorin, e aí vocês podem entrar em contato direto com ele pelo WhatsApp, vai até ele, ele atende em Bua, atende na Praça da Árvore também, então depois, fala o seu WhatsApp que a gente já vai deixar aqui, para o pessoal já ir te adicionando. 7, 4, 21. Vamos colocar na tela. É 11. 7, 4, 21. Tem 9 na frente? Não, sem o 9 na frente. Sem o 9, não é, isso é diferentão, né, Dorin? 11. 11. 7, 4, 21. 11. 7, 4, 21. 20, 82. 20, 82. E aí vocês adicionem o Dorin no WhatsApp, e mencione que vocês assistiram ele pela live aqui do Encontro de Axé da TV Alto Astral, tá? Fala, Dorin, vi o seu trabalho lá na TV Alto Astral no programa da Mari, e queria conversar com você, aí vocês desenrolam com ele pelo WhatsApp aí, que é super tranquilo. É que realmente, eu gostaria muito de responder todas as perguntas, de ler todas as mensagens que vocês mandam, é que não tem como, tá? São muitas pessoas, nosso tempo é curto, né, a emissora só nos dá uma hora de programa, e aí o pessoal fala, a Mari é dona da emissora, ela pode? Não, tem regra, regras existem para ser cumpridas, né? É verdade. Tem como. Como eu falei do Divino agora, se eu falar o que eles não mandam falar, ou a mesa não, eu vou mentir da mesa, eu sou cobrado. Não é? Tanto que a, cadê aqui, meu Deus? Diane Pinheiro, amo Dorin, confio muito no trabalho dele, tá vendo aí? Então, uma outra pergunta que eu tenho, qualquer pessoa pode ver na bola de cristal? Não, isso aí é um... É especial, tem que ser especial. Não, não é uma energia, eu nasci, né, com isso, só que não acreditava, eram os vultos que davam, era energia, foi a pineal que foi abrindo, tanto que eu faço, tanto eu leio na bola, quanto eu leio no Orgonite. Tanto que eu leio no Orgonite. Deixa eu te mostrar uma coisa. Segura. a energia do quântico, a energia do astral. Sentiu? Então é esquisito, eu sou, eu sou, eu não sei se eu sou sugestionável, porque tem hora que parece que ele tá, tá mesmo dando algum tipo de vibração, às vezes eu acho que é porque meu braço tá apoiado na mesa aqui, não sei. Pode até tirar da mesa. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Essa é a energia. Diferente. É a energia do cristal, o que ele tá fazendo? Ele tá tirando as energias negativas sua e tá transportando pra ele e transformando energias positivas na sua vida. Olha aí, hein, meu, esse negócio do Orgonite é bem bacana. A gente pede a energia, por exemplo, eu peço a força do astral pra te ajudar. Estão pensando o quê? Agora a gente tem uma jogadinha no final da nossa entrevista que a gente trabalha com o Pong Ping, é um joguinho, né? Todo mundo chama de Ping Pong, eu chamo de Pong Ping porque eu sou diferentona. E aí, o que acontece? Vamos ver aqui, só o Marcio Feira tá falando assim, penso assim, eu perguntei a vocês e entendo que são muitas pessoas, eu já vi pelo programa e peguei o que precisava saber, ter fé, eu sou o Luciano, aprendi que temos que ter bons pensamentos, obrigada por essa lição, achei a vocês e muita sorte. Tá vendo aí, ó? Pra vocês que estão perguntando, o WhatsApp do Dorinho tá passando aqui, ó, olha aqui, ó, tá passando o WhatsApp, vamos fazer que nem a gente fez com a mãe Renata na live passada, vamos travar o WhatsApp dele? Porque ela tá até hoje... Eu só consigo responder a partir das 10 da manhã, tá? Ela fez uma... Ela tá até hoje respondendo mensagens da live passada, vamos fazer isso acontecer com você também, quero você a semana inteira me reclamando que o WhatsApp tá travado. Opa, vamos lá. Eu quero isso, né? Então, vamos lá. O Pong Ping, assim, eu vou te fazer uma pergunta, vou te falar uma coisa e você me fala a primeira coisa que vem na sua cabeça, seja ela qual for. Tá bom. Tá? Uma cor. Azul. Azul, algum motivo específico? Meu pai é algum, minha mãe é Manjá. Olha aí. E meu, Arcanjo Miguel, que eu trabalho com a Fraternidade Branca, Arcanjo Miguel. Olha aí, hein? Uma lembrança. Meus filhos. Você não vê eles com frequência? Não, eles moram em Nova Odessa, no interior. Ah, é longe pra dedé. É longe, eu ando meio sem tempo. Um beijo pra você, Felipe, Fábio, Guilherme, eu amo meus filhos. Olha que beleza, hein? Um local. Em Budas Artes. Gosto de lá. É longe, mas é legal. É uma cidade mística, né? Diferente lá. Uma música. Ainda bem, né? Roberto Carlos, que canta junto com a Marisa Monte, né? Gosto dessa música também. Uma frase. Eu me amo. É, a gente tem que se amar, porque até no eu te amo, o eu vem primeiro, né? Isso. Não tem como. E uma oração. O Pai Nosso. Essa é forte, é poderosa, né? Sim. Eu vou pedir pra você, Dorin, passar os seus horários lá na Rádio Mundial. Vou dar um beijo, pessoal da Rádio Mundial, que me receba super bem lá. E aí passa os horários do seu programa. Olha, meu programa começa na segunda-feira. Eu tenho uma live que é assim, essa live pra que que é? Cada semana tem um tema. E tema pra que que é? Pra gente falar, por exemplo, a autoestima. Como que... É as perguntas que você me fala. Como que a gente pode melhorar na autoestima? Ah, legal. Mas não sou eu que dou as respostas. Quem dá as respostas são vocês mesmo. Um pro outro. Tá vendo, só. Na terça-feira, eu tô na MKK Web Rádio, às 19 horas. Às 19 na... De segunda-feira que horário? 19 horas. Na segunda também? Segunda às 18 horas. Segunda às 18, na terça, às 19 na MKK Web Rádio. Tá no Facebook, depois é só acessar. E na quarta, na MKK Web Rádio também? Na quarta também, na MKK que horário? Às 19 horas. Também. Na quinta-feira hoje... Ele tá aqui, olha aí. Eu tô aqui, e às 22 e 30, meu programa é de TV. Na MKK Web TV também. Gente, você é quase dono da MKK, rapaz. Tu parceria com o Marco lá. E de sexta? Rádio Mundial, Espada de Luz. Tá aqui, ó. Espada de Luz. Tá aqui por dentro, que é a minha espada, junto com o meu cristal. a partir das 19 horas, na Rádio Mundial, 95.7 e 600 FM. Pela live também. É, meu, não tem como não achar o Doris. Se você não achar num dia, você certamente vai achar em outro. Se não achar ele online, achar no WhatsApp, não tem como se perder desse homem, hein? É, então, ó, tá aí o número do WhatsApp dele, é o 11-7-4-2-1-2-0-8-2. Não tem 9 na frente, tá? Que operador aqui é? Vivo. Só colocar o 9, porque se quiser ligar. Ah, peraí, mas tem o 9 no outro? Não, mas é só o WhatsApp. Se ligar, eu não tenho tempo de atender. Mas se colocar o 7-4-2-1 direto, vai? Vai no WhatsApp. Tem certeza? Tenho. Então tá aí, ó. Sem o 9. Se não funcionar sem o 9, você coloca o 9 na frente, que tá tudo certo, tá? Então, o Dorin tá no Facebook como Dorin Hassan, Dorin, D-O-R-I-M, Hassan, H-A-S-S-A-M de Maria, é isso? Isso. Dorin Hassan, esse é seu nome mesmo, não é nome artístico, é seu nome mesmo? É nome artístico. Ah, olha ele escolhido. Dorin é meu cigano de cura, ele é um cigano de acampamento, que foi ensinado pelo índio xamã e pelo cacique. Hassan é o que lê a bola de cristal. E o Vladimir, que não tá no nome, é o que vê o baralho cigano. Tá, gente, mais cigano que isso. E o Wagner, que é meu nome, faz a mesa radiônica. Você não tem cara de Wagner? Com dada. Tem cara de Dorin, não consigo, não vou te chamar de Wagner, te chamar de Dorin, hein? Então, agradecer sua presença. Muito obrigado. Muito obrigada, adorei o bate-papo aqui, depois agora vai acabar live, quem vai mexer nessa mesa radiônica sou eu, hein? Então, agradecer na semana que vem, semana que vem, polêmica, hein? Polêmica aqui no encontro de axé com o Mário Oliveira. Tá aqui Babacacioli na próxima semana, hein? Às 20 horas, Babacacioli, vamos falar, vamos desmistificar, quebrar escudos de proteção e é tudo isso aí, porque a gente é desses, que a gente gosta de tumultuar. Semana que vem, às 20 horas, encontro de axé com o Babacacioli aqui na TV Auto Astral. e você pode encontrar o Dorin todos os dias da semana ele tá fazendo alguma coisa na internet, é só procurar, porque minha mãe sempre diz que quem procura acha, hein? Então, ó, Dorin, muito obrigada, agradecer a todos vocês aí que nos acompanharam nesta hora maravilhosa de programa. Obrigado mesmo. Foi um prazer estar aqui com vocês, estar aqui com a Mari. E eu esqueci de dar um recadinho. Dá um recadinho, então, não esquece, não. Ó, eu vou estar no, no, esse final de semana no Al-Mauá, no Teatro Al-Mauá, no, é, Anjos da Luz da, da, no sábado. Vou estar com meus produtos lá, também. E vou estar na, na, também no Mercado Persa. Vai estar dia 21, 22 e 23 também. 21, 22 e 23 no Mercado Persa. Pra quem não conhece, onde fica? Olha, vai ser na, é mais fácil vocês verem no meu Facebook, que agora de cabeça, eu fui desprevenido aqui. Ah, então, ó, procure lá Mercado Persa. Dorinho Hassan, ele tem quatro Facebooks, não tem como adicionar também, né? Não tem como não adicionar, é só clicar lá, que ele aceita todo mundo, gente boa demais, certo? Beijo pra todo mundo, Nelson Marcel falou que já deixou, recadinho pra você no inbox, hein? Opa! Então, ó, beijo pra vocês, muito obrigada pela audiência, sábado, pelo, pela página da Sol de Aramanda, tem o Tardes de Axé, na quinta-feira eu tô de volta com o Encontro de Axé com o Babá Cacioli, e essa semana tem previsão do tempo pra vocês aí, Que chique, que essa TV tá aí, tá pensando o quê? Beijo pra vocês, muito obrigada, até semana que vem, um beijo, tchau! Muita luz! Tchau! 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 Tchau!